Oh, 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 amém Por favor, ouça minha canção Que eu fiz com a alma e o coração Para o exemplo de todos nós Oh, 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 amém Não façam como eu fiz Sejam como onde sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Se tem uma marca no rosto Em minha mente muito mais Amar quanto eu amei Neste mundo nunca mais Amar quanto eu amei Neste mundo nunca mais Amar quanto eu amei